bom dia boa tarde boa noite olá pessoal do meu canal e olá pessoal do youtube tudo bom com vocês espero que sim aqui tá o nosso jogos diariamente aqui do nosso canal certo aí pra vocês jogos do master 6 jogos do mega drive jogos de emulador é jogo pra tudo quanto é pessoa tudo quanto a gosto aí é que se você quiser aqui na nossa playlist aqui também pra vocês tá visualizando nosso canal certo vai passar pra lá né é ou não ele vai fazer aí isso ele foi em fazer a graça do canal em toda a nossa playlist aí ó se você quiser assistir né todos os dias então a gente vai ficando por aqui se inscreve no canal ativa o sininho mais uma vez só para dar aquele reforço pra nós aí né vai ficar bem reforçado aí para você nos ajudar se inscreve no canal ativa o sininho das notificações compartilha esse vídeo para geral aí e o jogo vai estar lá na tela em 321 e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 LATERAL A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?